Música 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 Que time Mctoval do seu time? É melhor que o do Yuki Acho que é do Juro Caralho, você ta um bosta Música Esse cara é um merda Ele tava ensinado também Não Bela Ash Bela Ash Música 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 Caralho, caralho, caralho Esse Hipfire do Blitz Música Música Para fora Confia Música 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 Pega o defuse Pega o defuse Ah não, olha aqui Meu Deus, socorro, olha isso Música Pula, 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 pula Música 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 Puta, que pa... Que isso? Carregado Uma granada Ô louco Entrou o Pada O Pada dormindo O Pada dormindo O Pada tá dormindo Fala o Jujuba Jujuba, Jujuba Puta Que tem, mano Que tem, véi Só que eu não quero zoar o porra Que balinha Cuidado Eu acredito que eu vou ganhar com 2% Hein, galera Quem acredita nisso Calma, calma Calma, calma Olha pro uso Não, deixa... Do lado da porta Do lado da porta Do lado da porta Filha da puta Troféu Negros no troféu Negros no troféu Negros no troféu Negros em troféu Tô ruxando, Vinícius Tô ruxando, ó Tô lá dentro Deve, Felipe Ah, não 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 Cara, não Caralho, pode Pode Valeu Carregando É, do... Meu Deus, Pada Tomar no cu Vou falar, meu irmão Vai, tomar no cu Raga, raga, raga Caralho, 86% das pessoas Olha o Matheus Da Detona Funk Matou, mano? Porra, cara Parabéns Mata, mata, mata Teu, teu, teu Teu, teu Teu Meu Deus Rico, mata é sua, velho É sua Não, eu quito Eu quito Se Rico mata morrer, eu quito Não A câmera da volta Eu tô tremendo Deixe-me escutar Deixe-me escutar Deixe-me escutar Com a frente Rico, mata, tô tremendo Ah, não Para de correr, para de correr Agora é sério Sandra, alô Beite Ó, o cara chegando Rico, mata, chalé Café, alô Para, Colin, para Para, para Para aí Ah, ah Rico, mata Não Meu Deus Mas eu não sei Nossa Tô revivendo, cara Fala aí Tô bom Corre, tem um cara Que? Que que tá Não Tá subindo Eu não vou ficar no bomb, eu vou morrer rápido Tô até que não sai Não dá Não dá, não dá É tirar a cara Por um segundo Para marcar Filha da puta Não dá Ah, não 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 É um segundo Se abrir vai levar Se abrir vai levar Se abrir vai levar Se abrir vai levar Ó, ó Vai abrir, vai abrir Ó, vira Falou É o que que? Por um segundo Se abrir Se abrir Pair o nele em pé Véi Só que não Se abrir Tomo Que? Que trolando aqui galera posso vai um pouco para a direita só tomar o que é tipo o pós-lamento mas xixi também da twitch parceiro falou então